Estamos proporcionando aqui ao nosso município de Alto Garças, ganhando destaque aqui em todo o estado de Mato Grosso, não só no Mato Grosso, como nos estados vizinhos, recebendo vários visitantes, vários competidores aqui na cidade. E nós, como gestores, ficamos felizes em saber que dá certo, funciona, as pessoas abraçam e só temos que agradecer a Deus mesmo, em primeiro lugar, por isso que está acontecendo aqui. E muita adrenalina a gente pode acompanhar por aqui, né, vice-prefeita? Olha, é muita adrenalina, né, eu falo que é um esporte para quem gosta, né, para quem gosta, você vê nos olhos a emoção de estar competindo. E aqui em especial as crianças, né, os três pequenininhos, que você vê que já é um espírito de vencedor, um espírito de coragem mesmo, de entrar na pista, fazer o percurso que um adulto faz e conseguir, né, vencer aí esse campeonato. Então, já são destaque também, a gente fica muito feliz em estar recebendo eles aqui.